Música Fala galera, bem vindos ao Corbucci Hits Meu nome é Ricardo Corbucci e mais um vídeo de comilança insana aqui no canal pra vocês Olha isso aqui galera, estou aqui em Orlando, um lugar muito especial, Amor em Pedaços Bakery Padaria, cara, eu tava com saudade de uma padaria viu, porque aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui na Flórida, não tem E essa loja aqui, dono de brasileiro, tem todas essas guloseimas, kituts que temos no Brasil, olha só galera Tem coxinha aqui, eu tô muito feliz com comer coxinha hoje, tem pão de queijo, tem vários salgados Aqui é a padaria completona, não tem só essas coisas aqui de padaria, também tem almoço, tem jantar, tem muitas coisas Só que hoje eu escolhi todos os salgados, ou pelo menos a maioria deles, tem 3kg de salgados aqui e vários itens de sobremesa Temos aqui enrolados de salsicha, enrolados de presunto e queijo, tem um enroladão aqui de palmito Temos também as sobremesas, tem um folhado, temos o cheesecake, famoso cheesecake, adoro cheesecake Temos torta, temos bomba de chocolate, torta de morango, brigadeiros, pudim, leite chininho com morango E mais um pudim ali com mais doce de leite e algumas outras coisas muito deliciosas Tem 3kg de salgado, mais 1 ou 2kg aqui de doce Muitas calorias, muitas coisas que eu tava com saudade de comer Estou então no Amor em Pedaços, tá na descrição do vídeo, quem não conhece aqui em Orlando Se você tá sentindo falta de padaria, esse é o lugar, beleza? Então vamos lá, mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixe joinha, segue lá no Instagram E bora que eu tô com fome! Bom, então vamos começar essa comilança Vou começar pelos salgados e depois para os doces Acho que vou começar com coxinha, faz tempo que eu não como coxinha Vamos ver em quanto tempo eu consigo comer isso e se eu consigo comer tudo isso, né? Olha o tanto de coisa! Então vamos lá! Inúmeros itens do Amor em Pedaços aqui em Orlando Em 3, 2, 1, valendo! Hum! Que saudade de coxinha! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá do salsicha agora. Muito bom. Pão de queijo, muita coisa que eu sinto que muita falta. Todas as coxinhas tem bastante catupiry e bastante recheio, olha isso, olha que bom. Eu vi que era o brigadeiro, 6 coxinhas e 3 pães de queijo já foram e alguns salgados, agora eu vou trabalhar nesses salgados aqui, caraca, isso é de palmitas gigante. Música 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 Bom galera, acho que já comi um de cada, acho que o que eu preferi mais foi o de queijo e presunto, o de palmito é muito bom, o de salsinha eu achei mais simples, mas o de presunto e queijo está no ponto, tem gostinho de pizza, eu não sei se eu prefiro o enrolado de presunto e queijo ou a coxinha, os dois são muito bons. Esse aqui de palmito ele é meio adocicado também, muito bom. Se inscreva no canal. Último salgado galera, vamos lá. Salgados finalizados, agora eu acho que só tem mais umas 10 mil calorias de doce aqui na mesa. Vamos ver, papel das coxinhas, já foram 20 minutos, vamos começar com o brigadeiro, depois de tanto salgado, um brigadeirozinho agora, bem macio. Muito bom. São coxinhas de brigadeiro, se eu não me engano tem morango aqui dentro. Cheesquinha. 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 Esse é o mil folhas, o folhado. É muito bom, doce de leite no meio, só que difícil de comer inteiro. Bombas de chocolate Fudinho, favorito da Ivna, né? Hum, eu adoro pudinho Então esse é o de leite ninho Agora mais um pudim com doce de leite aqui Que tá com a cara muito boa Galera, já foram todos salgados a maior parte da sobremesa Então temos aqui um rocambole de nozes Esse é o pavê Mas também tem que comer, né? Só pra ver Tem o tortilete de morango E as duas coxinhas aqui de chocolate Essas tem morango no meio também Essas duas coxinhas também tem morango no meio Galera, aquele tanto de salgado que já fez aquela argamassa Tem várias sobremesas aqui por cima E hoje eu acho que eu tô de dieta Vou guardar pra Ivna Galera, foi muita comida Eu tô assistindo aqui, comi uns 4 quilos Dá pra empurrar mais um pouquinho Mas ainda temos um longo caminho para casa Tô muito feliz de ter comido todas essas gloseimas aqui Matei a saudade de muitas delas Principalmente da coxinha, dos enrolados Que fazia tempo que eu não comia Saudades, Brasil Breve, estamos aí de novo, beleza? E é isso aí, galera Se você não conhece aqui o Amor em Pedaços Tá na descrição do vídeo aqui em Orlando Pra vocês acharem Eu sei que é cheio de brasileiro aqui Vocês adoram uma padaria Todo mundo gosta Eu adoro uma padaria E aqui tem tudo que vocês precisam Inclusive almoço e outros itens Beleza? E a gente se vê no próximo vídeo Mas antes, se você não conhece o canal Se inscreva aí Deixa o joinha Segue lá no Instagram E valeu! Muito bom, cara! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho